E eu queria começar contando ela aqui para os irmãos, a história é sobre um rei, um rei muito poderoso, em uma época que os reis tem poder sobre vida e morte das pessoas, em uma época em que os reis, eles são muito mais do que um general de hoje em dia, porque eles não só são os estrategistas, eles são os detentores do poder de autorização e de negação de tudo o que desejam. Conta a história que era um período de guerra, o exército daquele rei estava no campo de batalha, mas estranhamente, aquele rei não foi com seu exército, na verdade ele ficou. Conta a história que era de tardezinha, e esse rei então resolve andar ali pela cobertura do seu palácio. E talvez não estando no lugar certo, nem pensando nas coisas certas, nem colocando os olhos nas coisas adequadas, aquele rei, ele se depara por entre uma janela de uma determinada casa circunvizinha, ele se depara com uma mulher. Ela está tomando banho, de repente ele fixa ali os seus olhos, e a narrativa diz que ele quer saber quem é, ele manda buscá-la. É uma mulher casada, casada com um dos seus oficiais, mas ele não se apercebe daquele enredo que ele está entrando, e ele se envolve de maneira inadequada com aquela mulher que era casada. Qual não é a surpresa dele, algum tempo depois, ele recebe um recado daquela mulher, eu estou grávida. Ele é um estrategista, ele tem o poder sobre a vida das pessoas, ele manda buscar do campo de batalha aquele que é o seu oficial, coincidentemente, aquele que era o marido. Então, a pretexto de saber como estava a batalha, como estava Joab, como estavam os oficiais, ele faz ali algumas perguntas, então ele diz, atenção, vá para a sua casa, você vai passar a noite na sua casa. Mais uma vez, os enredos curiosos da história dão conta de que aquele oficial, não obstante a ordem e o comando do rei, ele não vai para a casa. Ele está aturdido, como é que o seu comandante, como é que os seus oficiais, como é que os seus soldados estão ao relento, dormindo no campo de batalha, diante de todos aqueles inimigos, e ele vai para casa? Não, ele não vai. A situação fica encrudecida, o rei é estrategista, a primeira não deu certo, então ele escreve uma carta ao comandante do campo de batalha, dizendo, quando esse oficial aqui, ó, chegar aí no campo de batalha, você coloca ele no fronte e deixa ele sozinho para morrer. Eu sei que muitos de vocês já identificaram essa história, essa é a história do rei Davi, quando comete aquele adultério com Batseba, quando cria aqueles engendros com Urias, que era então o marido de Batseba, quando faz uma carta e assina e sela com seu selo e manda pelo próprio Urias para ser deixado no fronte de batalha e para morrer? Essa altura alguém deve estar se perguntando, é estranho esse rapaz, porque o tema é santidade, e ele vem falar de um imoral, sem vergonha, de um criminoso com requintes de crueldade, a história não terminou, essa história é o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, mas a história não terminou, diz a história, que ele está de volta no seu palácio, ele depois que Batseba passa o tempo do seu luto, porque o marido morreu no campo de batalha, Davi, como que um arquiteto do mal, ele faz com que ele ao final saia de bonzinho na história, ele diz, eu não posso ver uma viúva inlutada, sofrendo tanto por conta do meu oficial que morreu na batalha, vou trazê-la para o palácio, vou tomá-la como esposa, ele a toma por esposa. Ao que a Bíblia relata, parece que tudo está normal, ele está de novo despachando no palácio, as coisas afinal de contas foram resolvidas porque a reputação está intacta. Até que um amigo, o nome dele era Natan, bate lá na porta do rei, ô rei, está com tempinho? Posso falar com o senhor? Pode. Então, Davi, a gente está com um problema aqui no reino, tem um homem, ele tem uma fazenda maravilhosa, linda, ele tem muito gado, tem muita ovelha, ele é riquíssimo. Certo, pode falar. Então, Davi, esse homem tem um vizinho, ele é um vizinho pobre, ele tem uma chacra pequena, na verdade ele tem uma única ovelha que ele cria dentro de casa, como um animal de estimação, ela toma do copinho de água dele, ela come no pratinho que ele come. Pois não, pode contar. Então, Davi, esse homem rico, recebendo um visitante estrangeiro, ele foi nesse vizinho, tomou a única ovelhinha que ele tinha, que criava como o seu animal de estimação, e ele faz um churrasco para o viajante. Gente, é tão interessante que o Davi, ele dá uma crescida aqui por dentro, que ele diz, esse homem tem que morrer. A Bíblia diz que aquele amigo, ele diz apenas uma expressão, ele diz, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E aquela história que está narrada no capítulo 12 de 2 Samuel, ela é tensa, tá? Ela não é simples, não. Porque ela diz, esse homem é você. E Davi parece que fica mudo, e a sentença que vem ali a respeito daquele descaminho é tenso. Porque as consequências daquele pecado, elas são complicadas. Ele diz, você não é o poderoso da espada? Você não resolve tudo com a espada? Pois a espada não vai sair de dentro da sua casa. Você não é o bonitão? Você não é o sedutor? Você não se garante? Pois outros irão deitar com a sua esposa à luz do dia. Você não se acha o dono sobre a vida e a morte das pessoas? O seu filhinho que vai nascer vai morrer. É tenso. Talvez, nessa altura do campeonato, alguém deve estar se perguntando. Vê só, que cidadão esquisito. O pastor diz pra ele que o tema é santidade ao Senhor. E ele fala só de esquisitice, de caos, de bomba, de tragédia. O que é isso? Bem, quando o Davi escuta aquela confrontação, é você. Quando ele escuta aquelas consequências sinistras do seu pecado, a minha pergunta é, como é que Davi responde? Como é que ele responde? Bem, a Bíblia mostra pra nós como ele responde. E eu queria que você abrisse lá. É o Salmo 51. O Salmo 51. Veja o que está dito aí. Eu gosto. A Bíblia, ela nos põe numa máquina do tempo ao ler o Salmo e nos leva ao momento em que essa narrativa que eu acabo de lhes contar ocorreu. Veja o que está escrito logo acima do Salmo 51. Eu sei que em muitas das Bíblias tem um título aí em negrito, que ele é colocado pelos nossos irmãos tradutores, mas tem uma informação preciosa aí pra nós. Antes do Salmo 51 está dito assim, é o mestre de canto. Esse é um Salmo de Davi. Atenção. Quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batisseba. Aquela história que eu contei, aquela confrontação que eu contei, aquelas consequências afirmadas, Davi, lá no versículo 13, do capítulo 12, do segundo livro de Samuel, ele diz apenas uma única palavra. Eu pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ponto. É a única coisa que ele diz em todo aquele capítulo. Mas o Salmo 51, queridos, para mim, ele é o segredo. Segredo do quê, Roberto? Ele é o segredo para que as Escrituras digam que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem cujo currículo o condena. Ele é um homem estrategista do pecado. Ele é um homem que zela pela sua imagem e reputação. Mas olhem para mim, para eu não me delongar mais aqui. Davi tem uma das principais marcas da santidade de uma pessoa. Davi tem um espírito quebrantado. Deixa eu dizer de novo, porque muitos a partir daqui não conseguem mais nem prestar atenção. Há um traço, uma marca, uma característica de quem é alguém segundo o coração de Deus. É alguém que tem um espírito quebrantado. É um coração contrito. Esse o Senhor não despreza. Não é o perfeito. Não é o bonzão. É o contrito de espírito quebrantado. E aqui eu quero, então, passear rapidamente nesse texto para que a gente responda para nós mesmos quais são as marcas de um espírito quebrantado que revelam uma natureza arrependida que é uma marca distintiva de quem é santo no Senhor. Então, para mim, a primeira marca é que quem tem o espírito quebrantado, quem tem o espírito quebrantado, assume integralmente a responsabilidade pelos seus pecados. esse homem aqui, me permitam, ele entra já no final do, já era aqui, no final do versículo primeiro, ele diz, apaga as minhas transgressões. São minhas as transgressões. O versículo 2, lava mim, mim, eu, completamente, do quê? Da minha iniquidade. A iniquidade é minha. E purifica-me de quê? Do meu pecado. O pecado é meu. As transgressões são minhas. A iniquidade é minha. O pecado, ele é meu. Versículo 3, eu conheço o quê? As minhas. As minhas transgressões são as que eu conheço. Eu conheço, são as minhas. E o que eu conheço? O meu pecado. O meu pecado é o que eu conheço. Ele está sempre diante de mim. Eu que pequei. Quem pecou foi eu. E ele então diz, eu nasci na iniquidade. É muito mais sinistro do que vocês estão pensando. São as minhas transgressões, são a minha iniquidade, é o meu pecado, são as minhas transgressões, é o meu pecado. Na verdade, eu nasci na iniquidade. Eu, em pecado, eu já vim da barriga da minha mãe. Irmãos, irmãos, deixa eu, deixa eu chamar a sua atenção. Tem uma marca do nosso pecado que nós muitas das vezes não a percebemos? é que nós, diante do caos da vida, diante dos nossos pecados, nós somos rápidos em buscar a transferência de culpa, a culpa dos outros, o erro dos outros, e nós roubamos de nós a oportunidade de um real espírito quebrantado. Deixa eu dizer isso da forma mais clara que eu puder. enquanto você, ao ser confrontado com o seu pecado, enquanto você estiver dizendo, mas fulano tem pecado, mas olha o que fizeram, mas também olha a minha história, enquanto você tiver olhos para a culpa de outros, para a história da sua vida, para de alguma forma justificar, legitimar, transferir culpa, você não está arrependido. Não está. Esse negócio é muito mais sinistro do que o que a gente pensa. Vem na gente. Vem na gente. Quem tem oportunidade de ser pai, que tem mais de um filho, que tem irmãos, sabe. Os meninos estão em pecado, eles bateram, gritaram, chamaram palavrão, e você vai dizer assim, meu filho, como é que você fez isso? Ele rapidamente diz, ele começou primeiro. Pegou meu brinquedo, fez isso. Por quê? Porque há uma coisa dentro de nós que acha. que nós nos legitimamos ou diminuímos o nosso pecado se a gente apontar o erro do outro, o caos do outro. E não precisa ser criança. A gente pode crescer, eu falei daqueles que são pais, eu posso pensar também no nosso matrimônio. Conversa com quem é casado. Encontra ali um pecado dele e você rapidamente vai vê-lo dizendo, está tudo bem, realmente, utilizei decibéis que ultrapassam os decibelímetros. mas o meu cônjuge, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E você está sempre pronto, é, não, não estou falando mais, não. Não falo mais. Espera aí, não fala, mas não fala. Mas isso está certo, não sei se está certo. Mas o meu cônjuge, e você, o meu cônjuge, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou se você termina de dizer sobre isso, você começa a falar da sua vida. Porque eu ainda estava com problema no trabalho E também, lembra aquilo que meu pai e minha mãe fizeram comigo E nós, preste atenção Enquanto nós Transferimos culpa Justificamos Nós não estamos quebrantados Não estamos Davi, na minha opinião Ele tinha todas as circunstâncias Para transferir culpa Para se justificar Para mim É porque ele não conhecia os advogados brasileiros Nem nossa justiça Senão ele se safava Mas safava mesmo Não, eu se eu fosse advogado de Davi Estava resolvido Porque olha o que aconteceu Ele estava andando naquele palácio Porque ele estava entregue Vocês já ouviram falar de entregue? Que é aquele transtorno do receio do exército em guerra Ele estava com o transtorno do receio do exército em guerra Ele estava ali andando Vocês não sabem a dificuldade que é para alguém Saber que seu exército está em guerra Mexe Ele está ali Ele não está bem E outra Ele viu lá Aquela mulher entre a janela tomando banho Mas espera aí A física mostra que é o contrário O que é mais fácil? Quem está dentro por uma janela vê quem está lá fora? Ou quem está lá fora vê quem está dentro? É quem está dentro que vê muito melhor lá fora Foi ela que viu ele E ela não saiu Ela fez assim Foi Ele estava entregue E ela que tinha uma posição e uma postura muito melhor Ela que ficou E quando ele chama Porque ele queria só saber quem é Ela veio sorrindo Um homem passando por uma situação de um estresse tão grande quanto aquele Uma postura dela que manipula o coitadinho E aquele soldado? Aquele oficial? Deixa eu dizer uma coisa para vocês O rei Ele é mais que um general Ele mandou o soldado ir para casa Ele mandou Vai para casa E o soldado desobedeceu Ele desobedeceu Quem desobedece um rei tem que morrer A morte daquele soldado não tem nenhuma culpa do rei É condenação pela culpa dele Bora Davi Vão comigo Abre os corpos Você está solto pela suprema Está solto Davi Poderia ser como nós Ele não faz isso Ele repete minhas transgressões Minhas iniquidades Meus pecados O meu pecado Minha transgressão Na verdade Essa natureza é minha O que Davi faz É uma coisa que nós Enquanto não fizermos Nós não estamos arrependidos Não estamos em um processo de espírito quebrantado Não há esse traço de santidade em nós Ele reconhece que a natureza dele Em potencial É assassina É adúltera Deixa eu perguntar para vocês aqui Quem aqui acha que mataria Seria assassino Quem aqui é casado Acha que adulteraria Você diz eu Não Você se acha Você olha de cima para baixo Você é bom Você se garante Você não entendeu A uma semente depravada Que com a adubação certa Com a água certa Ela tem um potencial destruidor Como nós vimos aqui Na vida desse irmão Alguém que tem espírito quebrantado Ele não transfere culpa Ele não arruma justificativas Na verdade Ele aprofunda A sua própria condição Com o seu coração enganoso Corrupto Com a sua natureza depravada Mas há uma segunda coisa aqui Que para mim responde Por que ele é capaz de assumir 100% da culpa É porque ele No versículo 4 Ele diz Eu pequei contra ti Contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos Deixa eu dizer isso aqui para você irmão Enquanto você achar Que o seu pecado É apenas ofensa ao outro Então você vai fazer aquilo Que os irmãos Que os cônjuges Que quem trabalha junto faz Ele começou primeiro Ou então você fala assim Rapaz Por que você está fazendo isso no matrimônio Vai ver como é meu cônjuge Porque você Aja que o seu pecado Em primeiro lugar É contra ele Ou é contra alguém Então você tem a justificativa Mas fulano não merece Davi talvez Não tenha ido buscar responsabilidades De mulher De soldado Porque ele sabe Que o seu pecado Ele afronta A Deus E quem tem afronta A Deus Ele não tem uma outra opção Ele tem que assumir 100% do pecado Porque ele vai pôr a culpa em Deus Não vai Quem está quebrantado Ele sabe Que aquele descontrole seu E aquele grito É contra Deus Ele sabe Que aquela mentira Que aquela imoralidade Que aquele negócio esquisito É contra Deus É contra Deus E se é contra Deus Então eu não tenho outra forma Eu não posso botar responsabilidades no outro Eu não posso justificar com a minha existência Eu preciso Assumir integralmente A responsabilidade Pelo meu pecado É óbvio que nós conhecemos as escrituras E as escrituras nos ensinam Qual é o caminho da reconciliação para com o próximo Em relação a quem nós pecamos Mas essa reconciliação com o próximo Ela só pode ocorrer Depois de você Ter se reconciliado com Deus Porque tudo aquilo que é ofensa É ofensa a Deus Na verdade Ouvindo um comentarista Ele dizia que você Não consegue pecar Naquela segunda parte Dos dez mandamentos Desde desonrar os pais Matar Adulterar Mentir Cobiçar Furtar Você não faz isso Sem quebrar o primeiro mandamento Você só faz isso Porque você deixou de ter Deus Como seu único Verdadeiro O suficiente Deus E agora você cobiça o que é do outro E agora você quer resolver com as próprias mãos E agora você é Deus de você mesmo Por isso que Davi tem um ensino para nós Olha um problema que você passou Se eu fosse conversar com você Você ia contar para mim aquele problema E talvez você ia terminar dizendo Mas sabe Roberto, tudo bem Não é certo aquilo que eu fiz Mas em todo o enredo com aquela pessoa Acho que assim A minha culpa é cinco, dez por cento De tudo de ruim que aconteceu Cinco, dez por cento Tudo bem Assuma integralmente a responsabilidade Por esses cinco, dez por cento Que você acha que é o pecado Do problema naquela relação Ao invés de você ficar Tão abraçado Tão envolvido Com os noventa por cento De erro do outro Que faz com que você Não se arrependa Não se quebrante Abandona o problema do outro E tenha você Um espírito quebrantado E um processo De reconciliação Para com Deus Terceira coisa É uma lição Pela omissão É estranho isso Mas eu vou falar Vocês vão entender Lembram das consequências Do pecado? Lembram? Você é o dono da espada? Vai ter espada na sua casa Você é o sedutor? Dom Juan? Vão se deitar com a sua mulher À luz do dia Você tem poder sobre vida e morte? O seu menino vai morrer Lembram daquelas consequências? Deixa eu dizer uma coisa para vocês Todas aconteceram Todas aconteceram Mas a minha pergunta é Aonde é aqui no salmo? Aonde é aqui no salmo Que ele pede para Deus Livrá-lo dessas consequências? Aonde? Que hora que ele diz Senhor, eu estou arrependido Eu pequei, eu pequei Por favor, não deixe isso não Por favor, não deixe isso não Por favor, não deixe isso não Que hora que acontece isso no salmo? Eu vou responder para vocês Nenhuma E essa é uma marca De um espírito quebrantado O que acontece é O contrário Ele diz Senhor Eu peguei contra o Senhor O que o Senhor fizer Eu sei que é justo Eu estou agora Verdadeiramente entregue O que o Senhor fizer é justo Irmãos Essa daqui talvez Seja uma das partes Que eu acho que mais Pegam a gente Eu me lembro aqui Da história de Saul Um livro atrás Primeiro livro de Samuel O capítulo é 15 O rei Saul Ele não cumpre as ordens de Deus Deus tinha dito Por meio de Samuel Vai lá Destrói os amalequitas Não pega nada Não leva nada Não fica com nada O homem Desobedeceu Aí O Samuel vai confrontar E diz Saul Por que você desobedeceu A voz do Senhor O que ele diz? Desobedecer Não Não Saul Você desobedeceu Eu estou ouvindo aqui As ovelhas Os bois Que você trouxe Lá de Amaleque Que não era para trazer Não Foram os outros O povo que trouxe Saul Pelo amor de Deus Você é o rei O povo só faz O que você autoriza E manda Não Mas é por uma boa causa Nós vamos fazer Um cultão Um abençoado E a gente vai fazer O sacrifício Desses bois bonitos É por uma boa causa Samuel fala assim Ô Saul Deus lá por acaso Tem prazer em sacrifícios Em lugar de que se obedeça A sua palavra Aí gente Samuel olha nos olhos De Saul E diz Deus Tirou O reino Das suas mãos Ô gente É engraçado demais A narrativa bíblica Ora que Samuel fala Deus Tirou O seu reino Saúl fala Pequei Eu pequei Eu transgredi O mandamento do Senhor Eu transgredi As suas palavras Eu pequei Perdoa-me E é curioso Porque quando você Lê essa narrativa lá Você não sabe muito bem Se é verdade ou não Mas deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Muitas pessoas Se acostumam com os trejeitos Eclesiásticos Religiosos São capazes de usarem Estruturas perfeitas E adequadas Com o uso do vernáculo Pra demonstrar um arrependimento Que não é É medo das consequências Ele não quer ter as consequências O que acontece lá com Saúl É que ele chama Samuel E diz Vem E honra-me Diante dos anciãos E do povo Ele faz qualquer coisa Pra não perder o reino Isso não é quebrantamento Quando você tem muito mais medo De ser descoberto Do que da sua própria relação Com Deus Você tem medo É de consequências Você luta É pela sua imagem E reputação Você não tem Espírito quebrantado Aqui deixe Rapidamente Fazer um comentário Algumas pessoas Têm realmente Dificuldade Com esse texto De Davi Quando Natan Fala daquelas consequências São consequências Muito pesadas Davi teve que lidar Com um filho Matando o outro Esse filho Que matou o outro Absalão Que matou Aminor Depois É ele Quem tenta Usurpar o trono De Davi E é ele Quem deita Com a mulher De Davi A luz do dia O filhinho De Davi Que nasce Morre E alguns Olham E pensam Um pensamento Que ele é Trágico Porque as pessoas Olham e pensam Deus então Está fazendo Davi Pagar pelos seus pecados Quem pensa assim Não entendeu Não entendeu Porque se nós Lêssemos lá O capítulo 12 Do segundo livro de Samuel Nós veríamos Que Davi disse Pequei contra o Senhor E a palavra de Natan é Deus perdoou O seu pecado Deus perdoou Mas mesmo assim Tem as consequências O que é isso Roberto? Porque coisas Complicadíssimas Acontecem Se não é Deus fazendo Davi Pagar pelo pecado O que é? Deixa eu tentar Ilustrar isso aqui Para você Imagine que agora É início do culto E eu então digo Para vocês assim Pessoal Antes de começar Queria pedir oração Por uma sobrinha minha Ela foi levada Lá no interior De Minas Gerais Ela foi levada Por quatro homens Para uma sala Fechada E ali eles De alguma forma Fizeram que ela Perdesse todos Os seus sentidos E eles De maneira deliberada Arrasgaram De cima a baixo Ela está hoje Numa situação Muito delicada Na UTI Eu peço oração Alguém levanta a mão E diz Roberto Que crime hediondo Foi esse? E eu digo Não, não Era uma cirurgia Eram quatro médicos Na verdade Três médicos Um anestesista E um enfermeiro Dois médicos E eles A sedaram E eles Arrasgaram De cima e embaixo Porque ela tinha Um tumor lá dentro E eles tiraram E de fato Ela está muito mal Precisa das nossas orações Qual é a diferença De um crime bárbaro Para uma cirurgia? Qual é a finalidade Por trás? E é quem Está fazendo O que Deus Está fazendo ali Com Davi? É uma cirurgia Ele confia No seu poder Sobre vida e morte Ele confia E dá vazão Nessa sua estrutura Sedutora Depois desse episódio Parece que você Não vê Davi Usando o seu poder Para satisfação pessoal Ou para Manipular as pessoas Se você pensar No meio de algum Sofrimento seu Deus está fazendo você Pagar pelos seus pecados Você não entendeu O evangelho Agora se você For como Davi Você pode até dizer Senhor eu não estou Entendendo o que está Acontecendo Mas o Senhor É puro no teu julgar O que o Senhor Fizer Eu sei que é certo Assim como nós Que somos pais E somos falhos Nós agimos Com pequenas cirurgias Para tentar Impedir que os nossos Filhos aflorem Naquelas suas inclinações De pecado Deus é muito mais sábio E ele está Em cirurgias fortes Que muitas das vezes Dói em nós Mas Deus é puro E justo No que ele faz Deixa eu caminhar Aqui para o fim Porque se ele não pede Para ser livre Das consequências Ele pede uma coisa Davi nessa oração Ele pede uma coisa E essa coisa Tem várias repercussões Ele pede uma única coisa Ele pede Senhor Não me repulses Da tua presença Nem me retires O teu santo espírito No meio desse caos Da lama e da sujeira Davi tem uma coisa Ele não pede Senhor Me livra das consequências Ele diz Senhor Não me deixa só Eu preciso do Senhor Mais do que tudo Com o Senhor Eu enfrento as consequências Com o Senhor Eu lido com o caos Da estrutura Eu não posso viver só O Senhor É o meu maior prazer A tua graça É melhor do que a vida Eu não tenho outro bem Senão o Senhor Não me deixa só Queridos Essa é a oração De alguém Que tem o espírito quebrantado É esse o salmo Que nós lemos Que sacrifícios agradáveis A Deus São o espírito quebrantado E o coração Compugido e contrito O Senhor não despreza É nesse salmo Porque quem tem o Senhor Tem tudo Ele diz Eu quero o Senhor Sabe por quê? Ele diz algumas coisas Ele diz Primeiro Se eu tenho o Senhor Eu fico limpo Logo antes Ali no 7 Ele diz O Senhor vai me fazer limpo Eu preciso do Senhor Porque o Senhor É quem me faz limpo Vê mais o que ele diz Eu preciso do Senhor Versículo 10 Porque o Senhor Me faz uma nova criatura O único que pode criar Em mim Um coração puro E um espírito Inabalável É o Senhor Eu quero o Senhor O Senhor não me deixa sozinho No Senhor eu estou limpo No Senhor eu sou nova criatura O que mais que acontece Quando eu estou no Senhor Quando eu estou no Senhor Eu tenho alegria Não me deixa sozinho Porque no Senhor O Senhor restitui A alegria Da salvação Preste atenção Tudo é em Deus Ele diz Se eu tenho o Senhor O Senhor é quem me limpa O Senhor é quem crie em mim Um coração novo O Senhor é quem põe em mim Uma alegria na tua salvação Queridos Quem tem um espírito quebrantado Ele tem dor E ele sofre Porque ele sabe Que ele não pode ficar sem o Senhor Ele não pode ficar sozinho Ele sabe que quem tem o Senhor Tem uma marca muito legal Ele diz Eu preciso do Senhor Porque com o Senhor Eu anunciarei as tuas verdades Aos transgressores E eles se converterão a ti Eu preciso do Senhor Porque eu vou abrir os meus lábios E a minha boca vai se encher de louvor Querido, preste atenção Quem é arrependido e quebrantado Ele tem essa dor Pela tristeza e a tragédia Da sujeira Está colocando ele turvo Na relação com Deus Ele quer Deus Ele quer Deus Ele quer Deus Para ele ser limpo Para ele ter uma nova identidade Um novo coração Um espírito inabalável Para ele ter alegria no Senhor Para ele proclamar as verdades do reino Para ele ter uma boca cheia de louvor Ele quer Deus Não é ser liberto de consequências Não é eu esconder o seu pecado Para que ninguém saiba Ele quer o Senhor Agora Algumas pessoas são capazes De reconhecer a tragédia do seu pecado Assumem que é elas mesmas E elas se sentem tão longe de Deus E elas também dizem Que pode acontecer qualquer coisa Mas tem uma grande diferença de Davi Tem pessoas que se tornam vítimas Até do seu pecado E do cruel E a pessoa paralisa Queridos, Davi escreve esse salmo Porque ele conhece os atributos de Deus Ele começa o salmo dizendo Compadeste de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Davi tem coragem De assumir um salmo escrito Todo Israel sabe Não tem problema Mas ele escreve porque ele diz O Senhor tem compaixão O Senhor tem benignidade E o Senhor tem multidão de misericórdias Eu posso rasgar As minhas vísceras Do caos da minha natureza E do meu pecado E eu posso clamar Pela tua presença na minha vida Porque o Senhor É compaixão É benignidade É misericórdia Turma Olhem aqui pra mim Nós temos muito mais do que Davi Davi tinha as promessas Davi é como aquele de Hebreus 11 Que diz Que eles, vendo porém de longe Saudavam Porque não viram a concretização da promessa Apenas reconheciam que eram Estrangeiros e forasteiros Nesse mundo Mas nós, queridos Nós vimos a compaixão De Deus Nós vimos a benignidade de Deus Nós vimos a multidão das misericórdias de Deus Se concretizando Há um erro terrível De quem lê o capítulo 12 Do segundo livro de Samuel Porque põe a mão na cabeça E pensa assim Meu Deus O filho de Davi Teve que morrer pelos pecados dele Não Quem teve que morrer pelos pecados de Davi Foi o filho de Deus A compaixão A benignidade A multidão das misericórdias Fizeram com que Deus Mandasse o filho dele E o filho dele Viesse como personificação Da compaixão Como personificação Da benignidade Como personificação Da multidão de misericórdias Para lá na cruz Recebeu o castigo Como um maldito No lugar de um adúltero Mentiroso Assassino Como Davi E como um adúltero Mentiroso E assassino Como eu e você A Bíblia diz Que quem odeia O seu irmão É assassino A Bíblia diz Que quem olha Com intenção impura Imoral Qualquer Que não seja Do seu cônjuge É adúltero Queridos Nós temos O Senhor Jesus Davi Ele vai ao fundo Do poço No reconhecimento Do seu pecado Mas ele vai Ao pináculo Do templo Do templo Na percepção Do seu salvador E isso queridos É um espírito Quebrantado A gente não tem Reputação a zelar A gente tem Um relacionamento A desejar Quem quer isso Pode pôr os olhos Em Cristo Pode confessar Os seus pecados E agora eles são Contra Deus Não justifica no outro Não justifica na sua história E no relacionamento Com Deus Se sinta limpo Se sinta com Coração novo Se sinta com alegria nova Se sinta um proclamador Do evangelho novo Se sinta alguém Que louva de maneira nova Porque a compaixão A benignidade A misericórdia Já veio É Jesus É esse Jesus Que nós vamos Trazer à memória Logo a seguir Vamos orar Pai querido Como assim Esse homem É segundo o teu coração O seu currículo O condena É igual o meu Igual o de cada um Desses irmãos Dá-nos esse traço De santidade Que é o espírito Quebrantado Da maneira mais plena Possível E que o Senhor Seja tão intenso E presente Na nossa vida Que tudo isso Que nós vimos aqui Ocorra como um milagre Na nossa vida E isso pra nós Que não temos apenas As expectativas Da promessa Nós vimos E nós sabemos Que é assim Se alguém está Em Cristo É nova Criatura As coisas Antigas Ficam pra trás É que tudo Se faz novo E que agora Nenhuma Condenação Há pra aqueles Que estão em Cristo Jesus Põe os nossos Olhos em Cristo Dá-nos espírito Quebrantado E faz novas Todas as coisas Em nome De Jesus Amém